Olá a todas, sejam bem-vindas para mais um vídeo e desta vez o vídeo de compras do mês de janeiro. Eu vou-vos mostrar apenas as compras que eu fiz e quero-vos fazer uma pergunta se vocês querem que eu vos mostre também as compras que eu faço para a Margarida ao longo do mês. Como vocês estão muito entusiasmadas pela gravidez, pela Margarida, eu quero saber se vocês também querem ver as compras que eu faço ao longo do mês para a Margarida. Hoje eu vou mostrar só as compras que eu fiz para mim, para mim, para aqui, para o quarto, essas coisas. E no vídeo de fevereiro, digam-me se querem que eu inclua as compras então que eu faço para a Margarida. Então, bora lá. Eu vou começar com uma comprinha que eu fiz em dezembro já. Eu estou... algumas coisas aqui são de dezembro, mas como eu não tinha a certeza do que eu comprei em janeiro e do que eu comprei em dezembro, e como eu não fiz vídeo em dezembro de compras, eu resolvi misturar assim as melhores coisinhas. Então, uma das coisas que eu comprei, para quem vê os meus vlogs já sabe, foi estes candeeiros lindos do IKEA, que eles ligam-se por aqui, e fica assim, e desliga. Eles são mesmo super, super giros, são enormes como eu queria, e foram apenas... Eles estavam a 25€, e eu quando cheguei lá eu acho que eles estavam a 19€, acho que foi assim qualquer coisa, mas é só verem nos meus vlogs de Natal, que eu lá digo o preço certinho. No IKEA ainda comprei este pratinho, esta bandejazinha, que eu ponho os meus... algumas coisas que eu utilizo no dia-a-dia em cima da minha penteadeira. Ele é muito fofinho e combina com os copinhos dos pincéis. E isto aqui eu acho que foi 1,5€, 1,49€, por aí. Também fui à Tiger e lá fiz duas comprinhas, que foi esta agenda de 2016, que eu não aconselho a ninguém a comprar, porque a agenda é uma porcaria, as folhas rasgam-se com muita facilidade, a argola também está sempre, sempre, sempre a soltar-se. Portanto, isto é uma agenda de porcaria. Para estar em cima de uma secretária e nos organizarmos por lá, pronto, ok. Mas para andar numa carteira, onde nós mexermos todos os dias, não, não presta mesmo. E eu acho que foi 4€. Comprei também esta caixinha toda cheia de glitter em tons de prata, que vocês sabem que é o meu quarto. Também na Tiger, eu acho que ela foi 2€. E ela é super bonita, super, super pirosa, cheia de glitter, como eu gosto. Mas eu gostei bastante, ela é assim por dentro. Para já ainda não tem nada, mas em breve terá. Fui à Manco, à procura de um vestido, e esta compra também foi de Dezembro, à procura de um vestido para o jantar de ginásio que eu tive. E eu vou-vos mostrar aqui o vestido, mas vou deixar também uma foto para vocês perceberem melhor como é que é o vestido. Ele é muito simples, é assim, com decote em bico, atrás tem o fecho e também tem as costas em bico. E depois ele marca aqui logo abaixo do peito. E depois é uma saia rodada, muito básico. Mas eu vou deixar aqui a foto para vocês perceberem melhor. Eu precisava de um vestido que não me marcasse, que me marcasse em cima, abaixo do peito, para não me marcar a barriga. Porque eu tive muitas dificuldades em encontrar um vestido que eu realmente gostasse. E que não me apertasse a barriga, porque sentia-me muito desconfortável. E este da Mango foi mesmo uma boa opção e foi apenas 15€. Também fui à Primark e comprei lá umas coisinhas. Uma delas foi esta almofada. Na verdade eu comprei duas, está ali a outra. Ela foi 4€ cada uma. É super fofinha e tem assim este cinza que eu adoro. Ainda na Primark também comprei duas esponjas destas. Eu uso muito disto e é uma coisa que eu estou regularmente a usar e a deitar fora, porque eu não gosto de utilizar durante muito tempo. E comprei esta coisa de rosa e uma branca. Elas viam as duas juntas por um ano e meio na Primark. Eu acho que foi assim. Comprei também uma vela que o meu irmão já tirou aqui o papel. A dizer que era da Primark, mas tudo bem. Ela foi... Ah, diz aqui em baixo, Primark, mas vocês não conseguem ver. Ela estava em promoção, acho eu. Não tenho a certeza, mas eu acho que ela estava em promoção. Eu acho que estas velas estão de 3€ ou de 4€. Não sei. Mas eu acho que paguei menos. Esta assim é de vaunilha e chega maravilhosamente bem. Ainda na Primark também trouxe uma coisa que eu gasto muito no inverno, que são pantufas. Eu tenho sempre pelo menos dois pares para uma ir lavando e estar a usar a outra. Eu desta vez trouxe assim estas em azul marinho, com estrelinhas. Mas as outras que eu tenho, também comprei o ano passado, logo no início do inverno, eram brancas. E foi assim. Isto é super barato e é super confortável de andar e é mesmo um mimo. E foi apenas 3€ ou 4€. Ainda na Primark, eu sempre tive muita curiosidade de experimentar os pincéis deles. Então trouxe assim este pincel de contorno. Ele encaixa mesmo muito, muito bem aqui na zona onde nós temos que fazer o contorno. Mesmo que não queiramos fazer pequenininha de peixe, ele encaixa muito, muito bem. Sente-se mesmo o pincel encaixado. E eu gostei bastante, ele custa 1,5€. É um bocadinho, como é que eu ia dizer, mole demais para aplicar base. Também dá, mas é um bocadinho mole demais para aplicar base. Por isso é que eu aconselho antes aplicarem produtos em pó com estes pincéis. Trouxe ainda esta esponjinha. Esponjinha, eu acho que isto é uma esponjinha. Que serve para lavar a cara. Nós colocámos assim e depois lavámos a carita com a esponja. Eu achei-a super fofa. E sempre tive muita curiosidade em experimentar esta. Porque a Cajucói utiliza e gosta bastante. E então eu sempre tive muita curiosidade. E também gostei bastante de utilizar. Eu tenho a máquina da Nexa. Comprei na Maquilali. Mas para não utilizarmos todos os dias a máquina. Porque é um bocadinho agressivo. E esta aqui é uma boa opção e é apenas 1€. Ainda na Primark e para finalizar. Comprei a paleta deles de contorno. O Contour & Sculpt. Contour Kit da Primark. Ela é assim. Tem assim 3 tons. Tem o pó de contorno. Tem este tom aqui que é uma espécie de um blush. E tem este que é o iluminador. E eu ainda não experimentei muito esta paleta. Só fiz mesmo suados nas mãos. Ainda não experimentei no rosto. A pigmentação nas mãos não é nada por aí além. Vamos ver depois no rosto como é que fica. Ainda na Primark e para finalizar. Comprei este conjuntinho de 3 brincos. Como vocês podem ver. Etiqueta primeira significa que estava em promoção. Eles eram 3€. Eu paguei apenas 75 cêntimos. E veio 3 pares de brincos super fofos. Que eu gostei bastante. Comprei ainda este óleo da L'Oreal L'Oreal L'Oreal. Que é o azeite extraordinário. Que eu adoro. Vocês sabem que eu adoro este óleo. Eu já não vivo sem ele. E eu comprei o Rupinho Doce em promoção. Por 6€. Eu nunca pago os 2€ que ele custa. Eu espero sempre que ele chegue a promoção. E quando vejo que está a terminar. Compre logo. Porque prefiro prevenir do que estar a pagar 12€. Já que é um produto que eu gasto muito. Comprei ainda. E também foi uma comprinha de Dezembro. Este eyeliner da Pierre René. Eu comprei para oferecer a Ana do canal Membros de Mulher. Mas porque ela não tinha nenhum eyeliner em gel. E no Natal. E só que ela entretanto comprou outro. E comprou um da Kiko. Então eu não iria dar um. Já que ela tinha. Não é? Então guardei. Ele ainda está aqui. E ainda não o utilizei. A namorada do meu irmão. Diz que ele é um bom eyeliner. O meu irmão ofereceu-lhe o ano passado. E ela gostou bastante. Por isso é que eu comprei também este aqui. E quando eu utilizar. Eu dou-vos uma opinião sobre ele. Noel. Comprei este corretor líquido. Camuflagem de crime da Catrice. Que ele me custou 3,49€. Acho eu. Não tenho a certeza. E isto é vida. A sério. Quem gosta do camuflagem de crime. Aquele corretorzinho em boião. Vai adorar mil vezes mais este corretor líquido. Porque é muito mais fácil de aplicar. Tem a mesma cobertura. E é muito, 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 muito mais prático. E sem dúvida alguma. Eu gostei muito, muito, muito. E também já não posso viver sem ele. E também já tenho ali outro. Para fazer-se toque. Porque eu adoro este corretor. Ainda noel. Aproveitei uns produtinhos. Que eles estavam em salto. Todos estes produtinhos custaram. 1€. E eu trouxe 5 produtos. Por 5€. E um deles foi este blush. Da Essence. E ele é o 01 Sunset Center Stage. É o da linha Love Sound. Ele é super bonito. Ele é coisa rosa. E vai-se prolongando até ficar laranja. Comprei também este BB Cream. Que ele é no tom natural. E ele é um bocadinho escuro para mim. Agora. Mas depois. No verão. Eu sei que o consigo utilizar. Agora não consigo utilizá-lo. Porque lá está. É um bocadinho escuro. E não vos posso dar opinião sobre ele. Mas toda a gente fala muito bem deste BB Cream. E por isso é que eu experimentei. Comprei também mais um lápis de lábios. Da Essence. Se vocês sabem que eu adoro estes lápis de lábios. Eles são super baratinhos. Eles na realidade custam 1,29€. Mas com os saldos ficou apenas a 1€. Mas mesmo assim eles são super baratinhos. Infelizmente. Eles mudaram a composição do produto. Ele está bastante diferente. Agora já não é assim a tampinha. A tampinha prateada. Quando vocês virem estes lápis. Com a tampinha. Da mesma cor de lápis. Não comprem. Porque. A fórmula está mesmo muito, muito alterada. E não é a mesma coisa que estes lápis. Que têm a tampinha prateada. E desta vez eu trouxe o tom 24. Pretty in Fuchsia. Ele é muito, muito bonito. Comprei um pó compacto por 1€. Um pó compacto por 1€. Os pós compactos da Essence já são baratos. E por 1€ então. Melhor ainda. É o pó compacto que eu uso sempre, 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 sempre. Sempre usei este pó compacto desde sempre. Tenho outros. Mas confesso que eu adoro estes da Essence. O meu tom é o 01 Natural Beige. E eu gostei. E eu gosto muito deste pó compacto. Por fim, nos produtos da Essence. Comprei uma máscara de cristianas. Porque a Ana me falou muito bem desta máscara. Então eu fiquei curiosa. E nunca a tinha visto em stock. Lá nas lojas da Wells que eu vou. Que é a Lash Mania Reload. Esta é uma máscara que promete dar volume e intensidade ao olhar. E eu gostei. Ou melhor, eu não desgostei da máscara. Eu gosto da Get Weed Lashes porque ela me dá mesmo assim um olhar babão. Que adoro. Que deixa as minhas cristianas mesmo como eu gosto. Blumosas, compridas. Gosto mesmo bastante daquele olhar mesmo negro. E esta aqui faz isso. Mas faz mais para o look de dia. É mais subtil. É mais suave. Percebem? A Get Weed Lashes, pronto. É mais para uma ocasião de noite. Porque fica mesmo muito babam para usar durante o dia. Mas para usar à noite a Get Weed Lashes é altamente. Esta aqui para usar de dia é um bom produto, sem dúvida. Por último, mas nada mais importante. Comprei esta bandeja que eu utilizo para pôr os meus perfumes. Quem viu os meus vlogs mais uma vez já conhece esta bandeja porque eu mostrei lá. E eu gostei bastante desta bandeja. Foi apenas R$4,99. Tenho assim a gestão prata que eu adoro. Que encaixa super bem no meu quarto. E fica super gira em cima da conta com os perfumes. E R$4,99 por este produto eu achei muito barato. Então meninas, foi este o vídeo das minhas comprinhas do mês de Janeiro. E também algumas do mês de Dezembro. Digam-me o que é em baixo para ser diferente. Qual foi o produto que vocês realmente odiaram. Digam-me o que é em baixo. Oh Joana, eu não gostei nada deste produto. Onde vêm este a comprar? Digam-me o que é em baixo que é a questão mesmo curiosa para saber. Assim para ser um bocadinho diferente. E nós vemos-nos num próximo vídeo. Tchau.